Palhaço A minha colomina é você Só quer saber do iê, iê, iê Colomina onde está você? Eu vou dançar do iê, iê, iê Colomina onde está você? Eu vou dançar do iê, iê, iê A ganha só me chama de palhaço, palhaço, palhaço A minha colomina é você Só quer saber do iê, iê, iê Já caiu Esse é o BCC Colomina onde vai você? Eu vou dançar do iê, iê, iê Colomina onde está você? Eu vou dançar do iê, iê, iê A ganha só me chama de palhaço, palhaço, palhaço A minha colomina é você Só quer saber do iê, iê, iê Colomina onde está você? Eu vou dançar do iê, iê, iê Colomina onde está você? Eu vou dançar do iê, iê, iê A ganha só me chama de palhaço, palhaço, palhaço A minha colomina é você Só quer saber do iê, 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 iê